Olá meus amigos estou aqui novamente para dar uma dica bem legal para vocês você que faz academia ou quer fazer um lanchinho assim rápido e saudável se prepara e você vê batata doce a gente sabe que é um alimento extraordinário que é muito usado hoje banana da terra tá mas eu vou ensinar você fazer um creme para jogar aqui em cima quem que você vai fazer primeiro olha além de ser nutritivo tá eu vou usar aqui ó ainda ajuda até perder peso provavelmente quem faz academia uma colher de óleo de coco vou colocar aqui na panela ó tá já está derretendo vou pegar a casquinha de um limão vou colocar aqui ó ó já está fritando ó no óleo vou pegar um pouquinho só de gengibre em pó mas você pode ralar o seu gengibre fresquinho também ó gengibre em pó canela em pó ó canela em pó ó ó mas não mostro claro aqui o restinho e eu vou fazer esse aqui esse caldinho ó eu vou vir aqui agora ó uma colher de sopa de leite de coco só uma colher de sopa ó ó e aqui eu tô usando três xícaras de mel mas quem quiser usar o melato de canela também pode ser ó que é o mel que vai falar ah porque esse mel tá escuro não tem mel escuro tá depende muito da qualidade do mel ele é escuro aqui eu vou mexer aqui ó rapidinho já tá praticamente pronto ó gente ó fica maravilhoso ó banana da terra quem quiser fazer com outra banana também pode tá ó cortar assim ó pra entrar a nossa calda aqui dentro ó esse que é o charme da coisa ó cortar chegar pra cá ó pra entrar aqui na banana então aqui já está minha calda quente tá já tá pronto ó se você quiser fazer ela mais grossa mas se ela esfriar um pouquinho ela já vai ficar olha aqui você vai jogar ela aqui em cima olha aqui olha só como ela vai ficar ó na banana também e pra isso eu vou chamar meu amigo o ator paulo almeida vem cá paulinho oi oi andré tudo bem tudo legal nossa cheguei numa boa hora em uma boa hora pra experimentar muito bom então e é um doce mas não é aquela por ter mel não é aquela coisa carregada não é no doce não não nada a ver muito bom pois é combinação perfeita essa foi nossa dica de hoje e eu espero que vocês continuam aí no meu canal que sempre tem dicas novas pra vocês um abraço a todos e até a próxima e aí e aí